Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o último tutorial de maquiagem do ano Vim trazer pra vocês uma maquiagem pro Réveillon Essa maquiagem é bem diferentona, ó Com um glitterzinho aqui na parte de cima dos olhos Bem diferente do que eu já fiz até hoje Se você não gosta de maquiagem desse jeito Eu já fiz vários tutoriais de maquiagem pro Réveillon Ano passado, já fiz esse ano também Maquiagem pra festa de final de ano Então tem um monte de tutorial aqui pra vocês Se vocês não gostaram desse tipo de maquiagem Eu acho assim que no Réveillon, gente, pode se jogar Réveillon, Halloween Essas datas assim, pode se jogar na maquiagem O que você se sente bem, você tem que usar Vim mostrar pra vocês como que eu fiz essa make de hoje Então vem comigo Gente, começando com o nosso primer aqui da NYX Se você não tiver primer Que é essa pastinha aqui Pra deixar a sombra mais colorida É só usar um corretivo, tá gente? Um corretivo, um fixador de sombras, tá bom? Eu gosto desses assim, cor da pele Que ele deixa a sombra bem mais bonita Então se você não tiver, pode usar um corretivo, tá? Que eu sempre uso esse aqui nos meus vídeos E tem gente que pergunta com quem que pode substituir Então pode ser com corretivo, tá? Vou passar aqui só acima da minha pálpebra móvel Só nessa partezinha assim de cima do olho Vou começar esfumando com esse marronzinho aqui Bem clarinho da paleta da Contenho Grama E vou fazer aqui, ó, o meu côncavo assim Vou esfumar bem o côncavo Faz ele meio puxando pra cá, tá vendo só? Ao invés de você terminar aqui Você termina puxando pro ladinho Ai, peraí O pincelzinho que eu tô usando pra esfumar Eu vou dar pausa pra feminices, tá? Eu desfumar a dela Vou pegar esse laranjado aqui também da paleta E aplicar aqui assim, ó Um pouquinho acima do que que eu apliquei Vou esfumando Vou pegar um pouquinho desse marrom aqui Gente, hoje tá impossível gravar vídeo, sério Que barulheira E aplicar assim, ó Agora eu venho com esse bege meu E aplico aqui só no arqueado da sobrancelha Pro final, ó Misturando já com o marronzinho que a gente aplicou Agora a gente vai fazer esse desenho todinho do olho Usando o primer também Ó, eu fiz o desenhozinho do côncavo certinho Aí pra fazer esse rabinho aqui Eu pego aqui assim no finalzinho, ó E puxo Só assim Agora eu vou aplicar o meu bege novamente aqui No comecinho do olho Aplico aqui com batidinhas Aí eu pego um pouquinho desse marrom clarinho E dou uma esfumadinha aqui, ó Vou pegar minha canetinha delineadora Pra fazer o rabinho aqui Aí eu venho com meu delineador em gel E aqui, gente Eu vou fazer assim, ó Pode ir sem medo Aí você traz pra dentro aqui Agora eu vou pegar essa sombra preta aqui da Vult E vou fazer o esfumado do delineador Eu aplico assim e venho trazendo Pra dentro, ó Bem de levezinho Vai vindo com calma Pra não ficar marcado Vou pegar um pouquinho do marrom clarinho E trazer aqui, ó Gente, se você quiser já deixar mais ou menos assim A maquiagem já fica bom Não precisa colocar o glitter Eu coloquei só pra dar um tchanzinho, tá bom? Agora eu vou terminar meu delineador aqui no início do olho Agora eu vou pegar meu glitter em gel Esse aqui é da Urban Decay Eu vou aplicar aqui nessa parte de cima Gente, se vocês não tiverem esse daqui Eu já falei em outros vídeos Você pode usar cola de cílios postiço Pode usar fixador de glitter Pode usar fixador de sombras E aplicar com um pincel bem fininho O glitter normal Tipo um glitter desse aqui, entendeu? Tem outras alternativas, tá? Aí vai aplicando, gente Sem preço E tchanam Tá pronto o nosso glitter Agora eu vou aplicar os cílios postiços Ele não tem marca, tá, gente? Ele é xingling Já vou passar meu lápis de olho aqui embaixo Enquanto os cílios não secam Aí eu vou preparar a minha pele, tá, gente? Se vocês quiserem, vídeo de preparação de pele Já tem aqui no canal De todos os jeitos de preparar a pele Aí é só colocar a preparação de pele Que vocês vão encontrar aqui, tá bom? Vou preparar a pele E volto pra vocês verem o resultado final Amores, o batom que eu usei pra fazer essa maquiagem É o Jasmine da Pausa pra Feminicis Que é esse daqui, tá bom? Ele é um batom líquido mate E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Nosso último tutorial do ano Ano que vem tem mais maquiagem Tem muita maquiagem E é isso Um super beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau